Estamos terminando aí o período da primeira safra, a safra de soja, e o produtor rural já começa a se preparar para a safrinha de milho, ou segunda safra. E nesse momento, é importante ficar atento à cigarrinha do milho, que já está surgindo e pode ser um problema na produtividade dessa safra. O pesquisador do Centro Tecnológico Comigo, Diego Tolentino, alerta que a cigarrinha do milho é uma praga que pode ser um problema para o milho safrinha deste ano, se não for feito o controle. A cigarrinha do milho, a espécie dálbulos maídes, é uma das principais pragas da cultura do milho atualmente. Ela pode causar danos diretos e indiretos. Direto, geralmente, ela causa prejuízos quando o milho já está na fase de enchimento de espiga, depois do penduamento, quando a população de nifas e adultos é muito alta, causando fumagina e perda do bacheiro das folhas. Entretanto, o principal dano, a sua característica mais importante, é ser vetor das doenças do complexo de enfezamento. Enfezamento pálido, enfezamento vermelho e o vírus da risca fina, ou raiado fino. Como a dálbulos maídes é a única espécie do inseto que causa esse problema dos enfezamentos, e o milho é a única espécie que se multiplica, esse inseto, e também multiplica o patógeno, as gramíneas forrageiras, sorgo, milheto, outras gramíneas servem apenas de ponte verde na entre safra. Então, essa cigarrinha, ela se mantém viva nessa ponte verde, nas outras gramíneas, ou então no milho tiguero na entre safra, elas vão se multiplicar e depois vão migrar para o milho segunda safra que vem logo após a soja. Da emergência até o V4 é o ponto crítico. Quando a cigarrinha infecta, contamina essa planta com o complexo de enfezamento nesse período, os reflexos na fase reprodutiva, a gente vai ver essa doença só na fase reprodutiva, que é quando o milho fica com o porte reduzido entre anós curtos, a formação de espigas que não produzem, improdutivas, a multiplicação, pluriferação de várias espigas, além das colorações avermelhadas, que são características de um dos tipos de enfezamento, tem outros enfezamentos também, o enfezamento pálido, que às vezes se confunde junto com o vermelho. Enfim, o grande ponto no manejo da cigarrinha é a gente observar o histórico da região. Se a gente tem histórico da pressão de cigarrinha e pressão de enfezamento, com certeza a sua lavoura vai sofrer com esse problema. Quais que são as alternativas? Fazer um bom tratamento de sementes, utilizar um híbrido de milho que tenha certa tolerância ao enfezamento, a gente não tem nenhum híbrido resistente, mas a gente consegue alguns materiais que têm essa diferença da tolerância ao enfezamento, e fazer aplicação de inseticidas quando a presença do inseto está na lavoura, principalmente de emergência até V4. De V4 até V8, quando o milho é infectado, ainda há danos, mas não tão severos na fase reprodutiva como se ele for infectado antes disso. Quando a planta é infectada após o florescimento, ela já não vai ter danos. O único problema é que ela vai estar multiplicando cigarrinha, multiplicando doença, que pode interferir na próxima lavoura de milho. Para o cooperado da Comigo, a orientação é fazer o monitoramento, e se houver necessidade de alguma aplicação para o controle da cigarrinha, fale o quanto antes com a assistência técnica da cooperativa responsável pela sua área. Obrigado.